Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robinson de manada, deixe seu likezinho, se inscreve no canal, e hoje eu vou falar sobre essa arma que voltou, não é uma das minhas preferidas, tá, mas pra quem quer fazer só limpar o planeta, e maestria baixinha, a Tiburão é uma boa saída também, tá, veio do Valt, pena que, puta, pena que a maestria é 14, né, putxa vida, é que a maestria é 14, o cara vai tá melhor, né, vai tá com a maestria melhor, bom, pelo menos aqui você vai fazer o seguinte, gente, vai dar maestria, beleza? Você tem que ter todas as armas no mesmo jogo, mas tem quem gosta, dá pra fazer uma build legal, eu fiz uma build aqui, gente, com zero forma, então, pus um reator ouro aqui, um catalisador, desculpa, sempre confundo catalisador com reator, pus um catalisador, dá pra matar, dá pra ir até morte, fazer matar os bichinhos lá, tá, bom, lembrando, como que você, onde estão as relíquias, vamos lá, relíquias daqui, ó, primeira coisa que você vai fazer, tá na sua nave aqui, beleza, você vem aqui, ó, vamos ver quais relíquias voltaram do Valt, Valt, é, como o nome diz já que é um baú, né, são itens que estavam guardados, pois eles vêm e ficam à disposição por certo período, um mês, máximo dois, beleza, aqui em relíquias, ó, vamos com a Tiberão, até achei que dá pra fazer uma buildzinha com ela, tá, opa, ó, tem algumas que eu não tenho, tá, vamos falar sobre as Lichs, ó, Lich C8, Lich T6, bom, a Lich, vamos ver se tá dropando lá, ó, Rapp, tá, legal, Rapp, emissão de captura, beleza, isso aqui, ó, Void Rapp, tá, a outra também deve estar caindo também, Lich T6, Rapp e a Lich C8, também Rapp, beleza, então matamos aqui onde pega a Lich, a gente tem também aqui, ó, a Nelka 3, tá à disposição, Nelka 3, beleza, Kain, Uko, tá vendo aqui, outra, Uko, outra captura, beleza, e vai ter uma Axe, um Axe G5, ó, tá, Axe G5, beleza, como eu expliquei lá no vídeo anterior, ó, você vai fazer o que, vai pegar essa aqui lá, ó, pega essa Axe aqui, gente, ó, vai lá em insetos, tá, nas missõezinhas lá, no finalzinho do vídeo eu mostro direitinho pra vocês, beleza, essas outras relíquias, gente, tá voltada, tá, então, ó, essa relíquia está no Prime Valk, beleza, não tem como pegar não, tá, então tem outros locais, tá, que você vai conseguir pegar, mas tá no Valk, que aí vai vir outros personagens, beleza, tem Fang, tem Paris, tem Tiberão e tal, beleza, bom, quem tiver, quem não tiver muita paciência de farmar, essa arma aqui, você vai ter que ter ela, pra colocar no seu, na sua maestria, você pode fazer o seguinte também, quem não tiver muita paciência, você pode ir aqui, ó, vamos lá, pegar o monitor 2, tá, você vem aqui no Warframe de Market, tá, tá aqui, você vai escrever aqui, ó, no Busca, Tiberão Prime 7, vamos ver qual tá custando a platininha aqui, tá, até baratinho, ó, vê se mudou o preço agora, tá 35 platina, tá bom, Dá pra jogar sua arma? Dá, eu jogo com ela? Não, mas eu tive que montar ela pra poder fazer também maestria, beleza, bom, quem não tiver paciência e quiser comprar, tá ali à disposição, beleza, gente, vamos lá, voltando aqui pras nossas relíquias, vou deixar aqui o nosso Kongzinho, pra tá farmando rápido, beleza, tá aqui o nosso Kong, vamos passar a Bíblia rapidinho pra vocês, e mostra a Bíblia da Tiberão também, que ela vai ser mais baixinha, tá, vai ser não, vai ser baixinha na 14, né, desculpa, Você tem aqui, ó, zero forminha, tá vendo, ó, zero forma, mas, eu tive que colocar um catalisador, pra caber os modsinho, tá, aí coloquei aqui, ó, pra ampliar o dano com o C-Ration, mais dano com chance de crítica, né, dano crítico, desculpa, vital sense, monte strike, tá vendo, chance de crítica, aqui, ó, chance de status, tá vendo, mais dano com dano crítico, e aqui, ó, com bem, né, ígnio com elétrico, pra dar a nossa radiação, aqui, gente, até dá pra mudar isso aqui, tá, gente, ó, Porque não tem forma, tá, eu coloquei isso aqui, só pra colocar, ó, reduz a chance de, de um inimigo ver um tiro, será que teria alguma coisa com, teria que é 5, né, não tem, ó, não tem outra coisa que cabe 5, assim, também, não tem nada, assim, ó, tem isso aqui, ó, mas aí vai ser, você teria que colocar o que, aí você teria que colocar mais uma forminha, não sei se essa é uma arma, e o legal é que ela já vem com 3 polaridades prontinha, tá vendo ali, ó, legal, tá vendo, ó, eu não acho uma arma que vale a pena, mas tem gente que gosta, tá, eu colocaria o que, um Vzinho aqui, pra caber mais espaço, pra ter um 9 aqui, aí talvez com 9 teria mais um, Oxi, ó, aqui seria também interessante, ó, mas aí tem que colocar duas formas, tá vendo, tem que colocar aqui, né, um Vzinho aqui, trocar esses dois aqui, beleza, mas tá aqui a build, quem quiser copiar, mas o mais importante do nosso vídeo aqui, é nosso Kong, eita, bichinho bom, tá aqui, ó, essa build aqui, ó, de espionagem, vou deixar aqui em cima, ó, no encarte final, sobre essa build aqui, tá, você vai pegar uma relíquia pro minuto, como eu venho falando, que eu, você pode usar titânia, pode usar ele, tá, também são bons personagens rápidos, tá, beleza? Ó, quem quiser copiar, gente, esquece, símbolo do Windows, o chip de letra S, você vem aqui e copia isso aqui inteiro, beleza? Natural Talent aqui, aí, tudo duração, tá vendo, duração, 36%, pra quê? Pro 2, dele, nosso nuvezinha, ter mais tempo, tá, ela fica no máximo ali, 4, 6 segundos, ó, bacana, 6 segundos já é bastante, Vamos lá, vamos fazer esse vídeo rapidinho, gente, ó, vou deixar o jogo solo, já está solo, está solo, ali em cima, e vamos fazer aqui, ó, lembrando, né, então vamos lá, recapitulando, Você vai vir aqui, em RAP, tá vendo aqui, ó, vai ter uma captura, beleza? Aqui você pega as LIT, depois aqui, UCO também, captura também, você pega as BESO e NEO, no caso ele não vai NEO, e AXE, você vai estar aí na terra, tá? Vamos fazer essa missão rapidinho aqui, geralmente, é um minutinho, né? Tudo bem, você deve ter mais voo, porque você deve ter uns... Mas deve ter, o que, uns 10 segundinhos aqui, acho que nem isso, né, de load, né, não, é rapidinho, ó, aperta a ESC aqui, ó, pra rolar o filme, que ele é mais rápido ainda, aperto o 1, pra pegar a sombra dele, aperto o 2, e vou lá, vou, e plá, vamos pegar o bichinho ali, às vezes a missão, ela vira de extermínio, nossa, isso é perda, vira de extermínio, mas, ó, ele está usando o tiberão lá, o bichinho ali, ó, pá, pô, tá batendo, né, ó lá o Kong usando, ó, pronto, aperto o 2 aqui, vai embora, Vamos ver se eu já consegui fazer, foi que tem umas, ah, não, hein, eu vou sair aqui no telhado, vai, vai, não, eu tenho que sair pra lá, venho pra cá, é, primeiro, primeira partida do dia, meu, nossa, você fica totalmente, vai lá, por baixo, não, por cima, vai, descer, opa, aí, tá melhorando, oxa, pera, pra cá, eita, vai, não, peraí, fiz, peraí, tá certo, pra cá, sobe aqui, desvia, nossa, esse mapa tá, bate aqui a cabeça, mas tô chegando lá, acho que não vai dar menos minuto, não, Só se você for muito, uh, erroscou aqui também, erroscou ali, tá, eita, é, vai dar mais minuto aqui já, mas vamos chegar lá, se você for melhor que eu, que vai ser muito mais fácil disso, você vai fazer essa aqui menos de minuto, quanto tempo a gente fez? 1,7, ó, não tá tão bom, ruim, ó, lit B8, não é que a gente queria? Não, infelizmente, vai ter que fazer mais vezes, aqui no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar onde eu vou pegar a Axie, eu prefiro fazer as caçadas de insetos, que é mais prático, mais rápido também, sem falar que você tem outras coisas que você pode ganhar também, né, vamos lá, rapidinho pra vocês, oh, deixa o like no vídeo aqui, enquanto eu vou tá indo lá pra setos, vou mostrar pra vocês aqui, ó, deixa o like no vídeo, aproveitando, ficar feliz, deixa o like no vídeo, que você vai ficar bem, deixa deslike no vídeo, que você vai acordar no além, hehehehe. vamos lá pra setos, vamos ver se a missão, ela vai, se ela mudou ou não, por que que eu acho que setos é mais fácil, porque se você pegar uma relíquia, você pode pegar várias, e ali se você fizer morte, na Invoid, vai demorar 20 minutinhos pra você pegar uma relíquia, e não tem a chance de vir, tá, ok, aperto a ESC aqui, ó, viagem rápida, vamos falar com o Konzo, tá, chegou aqui com o Konzo, contratos e recompensas, ahn, ó, chegou a missãozinha, tá vendo aqui, ó, aqui vai dropar o que? Nada de relíquia, tá vendo? aqui você pega o que? Hummm, nada também, não, Elite T6, ó, Elite T6, esse aqui tem o que? Meso R4, quem quiser pegar tudo aqui também, ó, né, o Z8, tá vendo aqui, ó, aqui é G5, tá vendo, ó, beleza, gente, só que é o seguinte, ó, olha que interessante, aqui, ó, tá aqui 22 minutos e isso vira, tá, não sei se vai manter a mesma relíquia, tá, fiquei esperto com isso, tá, pode chegar aqui e não tem essa relíquia, beleza? Tem aqui também, ó, mas aqui nível 100, faz aqui não, tem aqui, ó, faz essa missãozinha aqui, você tem a chance de pegar sua relíquiazinha e também, ó, as Leite de Eidolon, tá vendo aqui, ó, pode pegar o Revenante, que é interessante também, tá vendo, ó, Furax, mas o que a gente quer fazer aqui é pegar a nossa G5, tá, aqui tem a Leite de Berão, falou, gente, deixa o like no vídeo aqui e pra corrigir o vídeo anterior, nossa, piora, eu tô ainda meio zoado do Corona, do Corunga, tem aqui, ó, tá, daqui meia horinha muda, se mudar, você vem depois de novo aqui, você vai ter tanto em insetos, quanto em fortuna, em demos, vai no NPC principal, nas missões e dá uma olhadinha se tem a série que você quer, falou, gente, deixa o like no vídeo aí, bom domingo pra todo mundo e até segunda, lembrando, acho que segunda-feira a gente começa a fazer as lives já com mais calma, falou? Segunda-feira teremos a live, segunda, quarta e sexta, falou, gente, até mais, deixa o like no vídeo aí, deixa eu só mandar aqui o abraço pessoal dos sinais, dos créditos aqui, temos pessoal apoiando no YouTube e também temos pessoal que tá apoiando na Twitch, falou, gente, então, até segunda-feira, tchau, e bom e bem, e feliz dia também pra todo mundo aí, falou, até mais, tchau, deixa o like no vídeo, tchau